O que é? O que é? Fala aí, maluco! Olha aí! Responda uma pergunta. Fale. Quanto é que é 100 bolas mais 2 bolas? 102 bolas, toma! Ai, sentiste 2 bolas? Sentiste 2 bolas? O que? Diz lá outra vez como é que é. Fala de novo a pergunta aí. 100 bolas mais 2 bolas? 102 bolas. Sentiste 2 bolas? Sentiste 2 bolas? Pois, tu estás a dizer? Sentiu 2 bolas? Sentiste? Acho que quem está sentindo 2 bolas aqui, rapaz? Por isso que em vez é melhor que a 67, rapaz! Toma! Olha lá, olha lá! Olha aonde? Quanto é que é? 100 ovo mais 2 ovo? Cara, tu não sabe, cara! É a mesma coisa de 100 bolas mais 2 bolas, cara! Então é quanto? 102, cara! 102 ovo! 102 ovo que? 102 ovo! Você ainda é, senhor noiado? Tarado! Tarado! A2 ou... 40? 10? 전에 boas ó... 10..? 10?